e agora pegar munição aqui agora hoje eu tô afim de brincar no gta-4 brother hoje eu tô afim mano eu tô afim de pegar noob saudade de vocês sentindo minha falta vocês hãn ô ô ô ô mas que bagunça essa aqui que bagunça aqui tá tirando aqui filho você tem você tem minha permissão para tirar você tem tira minha falta né que é um tempo sem jogar gta-4 quando eu chego a casa tá bagunça só porque eu fiquei fora alguns dias hãn eu não esqueci de vocês não mas só eu não esqueci de vocês entendeu estão trocando sem mim ô ô ô ô ô ô dá um tempinho dá um tempinho aí velho dá um tempinho aí ô velho dá um tempo vai onde não foge não foge não foge não vai dar cover não vai dar cover ô ô ô忘 essa fatidinha usadia toma toma velho toma bora sai daí estou com saudade de mim nem tava lá ô ô ô tá atirando contra o dono da cidade a cidade é pequena demais para nós dois mano é para nós três para falar a verdade mano são vocês da minha sessão estou pensando que aqui é O que é isso? Estão pensando que aqui é mira automática, RPG, rolamento hack? Aqui não, velho. Aqui é só bala na testa, parceiro. Bora. Sai da grama, sai da grama, sai da grama. Tem cover aqui não, velho. Não tem cover aqui, velho. Aqui não funciona isso. Vocês são teimosos, mané. Você joga um pouquinho de GTA V, acha que vai mandar aqui. Eu tenho uma regra pra vocês, filho. Esse aqui é a minha selva, parceiro. Entendeu? Então solta os coelhos que eu sou o leão, mané. Vou pra trás. Vou pegar mais um carrinho aqui. Vou ficar pezinho não. Gosto de ficar penão, mané. Penão. Gosto de carro. É o guipardo veloz, mané. Imagina só. O guipardo com duas uzis, mané. Bora. Vamos brincar. Aqui. Vem me buscar. Isso é saudade de mim, mané. Estão usando... No carro, não. Não troca no carro comigo, não. Te dê essa confiança, não. Não troca comigo no carro, velho. Precisa de palhaçada comigo, você, mané. Só pode. Parou pra tirar em mim. Ah, tô vendo agora essa cara, bro. Isso aqui deixa até cinco, não, cara. Aqui é o que dita as regras, parceiro. Aqui eu sou o juiz, o advogado e tudo. Aqui eu sou tudo, parceiro. Como é que é? Vamos trocar. Foge. Foge, meu coelho. Foge. Eu mandei fugir. Eu mandei fugir, brother. Eu mandei fugir, brother. Não fica parado pra mim, não, mané. Vocês estão malucos. Só porque você é nível 10 e quer trocar comigo, tu tá maluco, rapaz. Na minha cidade. Parceiro aí, eu já falei que eu dito as regras aqui. Não foge. Bora. Não quero ninguém em cima de muro dando cover. Tem que trocar bonito. Cadê tu? Cadê tu? Ó. Fugiu. Eu vi você fugindo. Bora, mete a cara aí. Mete a cara aí. Ah, couvezinho. Não, velho. Aqui não. Aqui não, velho. Aqui não tem rolamento hacker. Tá ligado? O level aqui não adianta comigo. Você pode ser o level máximo que eu quebro do mesmo jeito. Como é que é? Cadê o pessoal? Ih. Mas nem tá cheio de ousadia. Ah, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou nem perder contigo. Eu vou no mais forte, mano. Se atirar em mim, vai morrer. Fica, mano. Espera aí. Espera aí. Ah, esse moco tá atirando em mim mesmo. Se me acertar, vai morrer. Ah, filhinho. Filhinho. Maluco vocês, cara. Vocês tão malucos. Aqui é território hostil, parceiro. Vocês tão mal, para. Me espera. Não vou ficar falando, não. Me espera. Isso. Isso aí, ó. Facilitou minha vida. Nossa, rola. Pô, meu irmão. Tu tá me incomodando. Tá vendo que eu tô quebrando aquele alvo ali, parceiro? Só assim. E quando eu escuro, vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? Correu por quê? Por que correu? Correu por quê? Rapaz, voltou. O papai chegou. Uh. O papai chegou. O papai chegou. Uh. O papai chegou. O papai chegou. Sou maluco, rapaz. Trocar com quem comigo? Amarelinho. Pelo amor de Deus, Amarelinho. Tu é fraco, cara. Sai. Cara, vocês querem focar no melhor, mané. Toma. De costa. Aí, fui tirar de costa. Vai, atira. Atira. Atira, vai. Vai. Tira. Tira. Troca comigo no carro, vai. Estolinha pra tua. Toma. Toma. Vai. Vai, vai. Ah, perdeu o sangue. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ué, o que aconteceu? Morrer, velho. Vai morrer. Vai morrer, velho. E o carro vai explodir. Sai que o carro vai explodir. Cena de ação. Cena de ação. Cena de ação. O carro explode. Isso. Vem. Vem agora. Ah, parou pra trocar. Parou pra trocar. Corre, corre, corre. Nas pernas. Só um picadinho, ó. Ah, mané. Eu sou muito bom, mané. Tá lá a minha pontuação lá. Mil a cem. Que cara não me matou não, velho. Tá maluco, rapaz. Pelo amor de Deus, mané. E os caras lá no GTA V falando que é bom. Ah, eu sou bom. Ah, velho. De moto, velho. Pô, cara. É sério. Sério, mané. Pelo amor de Deus, velho. Pô, aprende a jogar, gente. Pelo amor... Eu ensino. Eu boto o vídeo no YouTube pra vocês aprenderem. E vocês vêm de moto contra mim, mané. Pô, irmão. Facilita a minha vida. Pô, facilita a minha vida. Não dificulta a minha vida. O que que eu faço? Ó, ó, ó. Aqui, ó. O cara não cai da moto não, mano. Caraca, deve ser o nível 10, então. Esse cara não cai da moto. Pô, facilita a minha vida. Vai correr. Agora vai correr. Tá trocando pra... Pra granada. Pensa que eu soltar. Ó, já tá no aço, já. Tomou, mané. Tomou, mané. Tomou, mané. Que isso. Vem, 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 vem. Vem, vem. Parte pra cima aqui. Tá o 2 ali, ó. Discutindo ali, ó. Se vir em mim, vou bagunçar, mané. Se quiser arrumar a pontuação, tem que trocar entre eles lá. Se vir em mim, vai bagunçar, mané. Vem, ah. Agora eu tô colete, mané. Várias titã no bolso. Colete a prova de bala. Agora... Agora eu tô feroz, mané. Agora o guipardo tá feroz, mané. Olha lá. Eu tô bagunçando no 4 e no 5, mané. Só que no 4, mané. Eu tenho vantagem, mané. No 4 aqui não tem esse bagulho de mira automática, não, brother. O cara tem que ser galáctico que nem eu, mano. Pra poder trocar comigo. Se eu for noobzinho, rolamento hack, a merda toda. Tá maluco. O fim pra cá eu vou bagunçar, mané. Aqui não tem brincadeira, não, mané. Não tem massagem, entendeu? Vem, mané. Cadê? Vou pegar essa arminha aqui agora, tranquilão. Vão, vão, meus coelhinhos. Vão brincando aí, meus coelhinhos. Vão brincando aí que daqui a pouco eu tô aí. Daqui a pouco o guipardo vai querer comer carne de coelho. Vão brincando aí. Vão brincando que eu tô chegando. Vou pegar um pouquinho de munição aqui. Pra perseguir. Perseguir de carro, mané. Teve o guipardo a pé? Guipardo não anda. Guipardo voa, mané. Velocidade da luz, meu irmão. Calma. Daqui a pouco não fiquem afoitos, não, hein. Fiquem chateados, não. Ah, Marco. Você abandonou a gente aqui no GTA 4, entendeu? Não tá mais jogando, não. Que isso? Eu mato lá e mato aqui. Muito mais aqui do que lá. Que lá, né, eu vou botar macetinho. Tenho hackzinho bonitinho. Enrolamentozinho hack pra poder fugir da minha mira. Aqui vocês não fogem, mané. Aqui vocês não... Opa. Vamos aí. Esse carro aqui é melhor, né, gente. Trocar de carro, né. Agora sim, agora sim. Tá bacaninha. Vamos à brincadeira. Ah, pô. De carro, velho. De carro, velho. Sério? Ih! Que isso? Tá. Vai ter que morrer uma vez também, né, pessoal? Se não morrer... Ah, botou hack. Não, velho. Não. Botou hack nem aqui, nem no 5, entendeu? Tem macete não, brother. Olha o Amarelinho que quer me perseguir. Olha o Amarelinho pensando que é esperto. Ah, brother. Que isso, brother. Eu inventei. Pô, eu inventei essa estratégia, cara. Eu inventei aqui, ó. Ó, como se eu passei direto, ó. Para, mano. Para. Pelo amor de Deus. Eu que postei essa no YouTube, mano. Tchau, tchau, tchau. Pô, tem muito bagunçando aqui. Vou quebrar. Eu que postei essa, mano. Sobe, boneco. Caralho, o cara ainda me acertou no alto, mano. Ah, vou magoar. Se alguém me matar, eu vou magoar. Magoou. Me magoou. Agora eu vou magoar agora. Vou pegar a arma aqui. Agora que eu vou voltar aqui, mano. Ah, finalmente. Finalmente. Estão começando a estratégia legal, ó. O verdinho que é. Matou o Amarelinho, ó. Ih, caralho. Já fez 500 pontos já, mano. Nem tinha notado, mano. Mataram a primeira vez agora. Caraca, meu irmão. Será que os caras estão bolados? Porque eu parei de jogar um pouco 4 para fazer missão com o pessoal lá? O pessoal do grupo lá? Acho que não, né? Eu vou fazer só por causa disso. Pô, eu brinco com todos, mano. Eu brinco com todos, pessoal. Pelo amor de Deus. Olha lá. Vai ter que correr atrás de mim, ó. Tá matando a Amarelinho pra caraca, meu irmão. Vou pegar mais arma aqui e vou atrás, mano. Pegar arma aqui e vou atrás. Senão vai dar ruim, mano. Ficar lá, subindo ponto naquele otário lá. É isso que eu fico bolado nesse jogo. Os caras são ruins e querem ficar trocando, mano. Se eu entro na sessão e acho um cara bom que nem eu, assim, me ganha legal. Entendeu? Na mira manual ainda, eu não jogo mais não, velho. Eu queimo o videogame, maluco. Tá maluco. O que tem aqui dentro? Tem nada aqui dentro. Então pra que tem garagem, então, se não tem nada? Vou procurar aqui um carro aqui. Tem nada, velho. Cadê os carros? Uau! Nossa! Nossa! Caraca, que mentira, mané. Que mentira, brother. Que mentira. Porra, perdi as armas todas, cara. Que riso. Tem que pegar tudo de novo. Não tem importância não. A brincadeira tá bonita. Tá bonita e tá favorável, mané. Não adianta esse cara fazer mil pontos, mané. Se ele fizer mil pontos, eu vou ficar seguindo só ele, mané. Entendeu? Tô deixando um espacinho pra ele brincar um pouquinho, né, cara? Sabe como é que é? Senão o pessoal vai parar de jogar o 4, né? Se entrar comigo e eu bagunçar toda. Opa! Snipe vem, papai. Isso aí. De longe já era. Tá de longe, vai tomar na orelha. Ó, amarelinho. Amarelinho, pensa que é malandro que vira o Vadim. Ah, brother. Que isso, gente? Eu ensino. Coloco vídeo aula lá pra vocês aprenderem a jogar. Vocês não aprendem, mané. Olha a máquina que tá aqui, velho. Pegar logo o colete logo. A minha ousadia é tão grande que eu passo na frente do carro dele. Nossa! Vibe GTS tipo R, mané. Essa é galáctica. Velho, não dá pra você, meu irmão. Não dá. Vaza. Não vaza, irmão. Não vaza, parceiro. Vaza. Vaza, mané. É o guipardo caçando você, ó. Vaza. 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 Corre. 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 Acelera. Acelera. Acelera, velho. Acelera. Não tem calça aí. Vai sair do carro? Vai sair do carro e morre. Sai. Corre. Vai explodir. Vai explodir. Não tenho pressa de pegar, não, cara. Não tenho pressa, não. O guipardo persegue bonito, ó. Tá lá, ó. Tá morto. Está muerto. Tá lá, mané. Ó, o verdinho. O verdinho. Pensa que é malandro, ó. Ó, aqui. Ah, verdinho. Sou amarelinho, não, verdinho. Vai, vem pegar. Vem. Vamos brincar de pegar e pega. Vem. Vem. Furou meu pneu. Ah, acho que eu tô usando, cara. Furou meu pneu. Acho que eu tô usando. Ah, não, mano. Fiquei preso. Ah, maluco. Virou meu carro. Ah, mano. Nunca vi tamanha ousadia na parte de vocês. Eu fico fora um tempo. Corre, merda. Sai daí. Sobe. Fico um tempinho fora. Quando eu volto. Essa bagunça na minha cidade. Vocês trocando tiro. Não respeita mais o MacMDSM agora. Não respeita mais meu nome. Esqueceram quem é, né? Hã? MacMDSM, rapaz. Tá maluco você, maluco? Que eu faço as normas, maluco? Vem. Vem, Verdi. Vem. Vê se tá bom mesmo. Agora. E agora. Ó. Correu. Já correu de mim. Sabe que o Game Parlo tá correndo atrás. Ah, irmão. Ah, que isso, irmão. Que isso. Que isso, brother. Pô, facilita a minha vida. Facilita não. Dificulta a minha vida. Porque tá fácil, mano. Tá fácil, mano. Esses caras esqueceram, mano. Tá acostumado a ver na sessão lá, ó. Troféuzinho de dominante lá. Então eu fiquei uns dias sem jogar. E estão pensando o que que? O que estão pensando? Vai aonde, velho? Vai aonde? Pegou o carro por quê? Pegou o carro por quê, velho? Sai. Sai do carro. Sai do carro. Agora você não vai pegar uma carro, mano. Sai. Pô, vai. Sério? Trocar? Vamos trocar, então. Bonito. Vamos trocar. Na velocidade. Vai explodir. Vai explodir. Vai. Nossa. Toma. Morreu não? Ah, irmão. Para, irmão. Pelo amor de Deus. Para, irmão. Para. Pô, cara. O que é mais fácil é matar você? Você chega a ser... Na bunda. Toma. Chega a ser ridículo você, cara. Você chega a ser ridículo querer trocar comigo, mané. É a mesma coisa que você soltar uma galinha dentro de uma jaula de um leão e mandar a galinha atacar o leão. Você está maluco, rapá. Vocês estão loucos, mané. Só porque você só tem nível 10 na parada e eu sou nível 6, está maluco você, mané. Aqui não importa nível para mim, não, mané. Aqui a mira é manual, velho. Manual. Você quer manual? Esse botãozinho que tem aí, ó. O L3. O L2, quer dizer? Tem que apertar ele e mirar e depois apertar o L2, mané. Aqui não, velho. Aqui não tem massagem, não. Vem. Vem, amarelo. Vem pegar, vem. Vem, amarelo. Vem cá, pegar, amarelinho. Vem se está bom mesmo. Ah, pessoal. O que é isso? O que é isso? Eu fico o maior tempão sem jogar GTA IV, entendeu? Quer umas três semanas sem jogar GTA IV. Três semanas não. Duas semanas, mais ou menos, sem jogar GTA IV. Só brincando lá com o pessoal lá do 5. Quando eu venho aqui, vocês me recebem na bala. Quer dizer, não fazem nem festa, nem comemoração que eu voltei. E agora? Vocês querem me atacar? Vocês querem me atacar? Não vai sair do jogo, não. Não vai sair do jogo. Não vai. Vai ficar no jogo brincando comigo. O que é isso? Que desfeita é essa comigo? Vem aqui para brincar. Você vai apertar Start e entrar no menu para sair. Não vai sair. Ninguém vai sair da sessão. Ninguém. Vocês vão trocar com o guipardo, mané. Bora. Bora. Amarelo, eu estou sentindo que está querendo sair. Não é para sair. Ah, velho. O que é isso? Corre, corre. Corre, meu coelho. Pulou. Pulou que eu vi. Pulou que eu vi. Pulou que eu vi. Pulou que eu vi. Eu vi pulando. Então eu pego. Não vai entrar não, velho. Vocês estão lá. Vem, vem, vem. Ó. Ó. Bonitinho. No carinha. Pula. 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 Sai do chão. Esse é o bonde do Maicão. Pula. Sai do chão. Esse é o bonde do Maicão. Aí. Pulou. Pegar um fuzil aqui. Eu gosto de maltratar no fuzil, mané. PK. Manual. Olha o verdinho. Olha o verdinho. Ah, o verdinho. Ah, o verdinho. Ah, o verdinho. Amarelinho está de carro. Ó. Amarelinho está ousado, né? Aí. Toma. 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 Vai, vai. Vem, verde. Vem. Quero tu. Ah, brother. Que isso, brother. Pô. Toma vergonha nessa cara. Devagarzinho. No talento, ó. Sem pressa. Sem. Ah, irmão. Isso. Vai morrer assim, é, ó. Devagarzinho. Assim. Que tranquilidade, ó. Tranquilidade. Ó, o amarelinho aqui. O amarelinho aqui querendo ousar, mané. Ah, mané. Eu não posso deixar sem vocês. Remete a cara. Dando cover na parede. Toma vergonha nessa cara, mané. Toma vergonha e bota a cara pra trocar, mané. Toma vergonha. Vocês não estão no GTA V, não, brother. Aqui eu sou o juiz executor, opa. Vocês estão malucos, rapá. Botando cover na parede pra trocar comigo no GTA IV. Ah, não. Essa vai entrar pra história, mané. É vídeo cacetada. Vai entrar no Faustão. É essa, mano. Cara, pelo amor de Deus, mané. Pô. Tornar o jogo engraçado, pelo menos, mané. Realmente torna o jogo engraçado, pelo menos. Vocês estão querendo me estressar? Fazendo... Vocês querem me dar... Um ataque do coração com esses negócios? O que vocês estão pensando na vida de vocês, mané? Dando cover pra atirar em mim, mané. Vocês acham que vão me acertar? Botar o bracinho pra fora e me acertar e me matar? Vocês estão malucos, rapaz. Pra me matar tem que ser muito bom, mané. Aqui tem que ser muito bom, mané. Aqui tem... Olha lá, meu. Minha pontuação, ó. Tô quase ganhando, hein. Melhor vocês dois juntarem, ó. Manda mensagem aí, ó. Abre o PSN e manda mensagem. Vamos juntar no Mac MDSM, mané. Vambora. Vamos juntar no Mac MDSM lá, que tá sinistro, mané. O cara tá derrubando geral. Aqui, ó. Picape bonito, ó. Picape esportiva aqui. 2016 lançamento. Olha que coisa linda. Ó. Pum. Quebra até muro, velho. Vambora. Pô. Pô. Pesada pra caraca, pô. Deixa eu trocar de carro. Pegar umas mais munição aqui, que eu tô com pouca munição. Aí depois eu tô gastando munição em vocês. O que vocês vão falar? Ah. Mac MDSM aí não gasta munição na gente. Só quer atirar. Não, velho. Eu vou atrás. Eu persigo. Que eu não fico dando cover na parede. Não esconde. Opa. Matou o amarelinho sem a minha pernição. Cara, esse verde tá muito ousado. Ó o amarelinho aqui. Olha nisso. Fala nisso. Aqui, vamos ver quem chegou. Quem chegou pra festa? Tchau. Tchau. Tchau, filho. Tchau. Quando fala tchau, a pessoa tem que se retirar. Que ia ficar só eu e o verdinho. Ver se ele é bom assim mesmo. Ó. Pegou moto. Usou. 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 Ah, mané. Fez eu bater o carro, mané. Ó. Causou um acidente, mané. Na minha cidade. Pegar outro cara lá. O verdinho tá mais ousado. Pegar o verdinho aqui. Cadê tu, verdinho? Ah, verdinho. Fala sério. Fala sério, brother. Poxa. Fala sério, cara. Pô. Não aprendeu a jogar, cara. Nível 10. Não sabe jogar, brother. Poxa. Pelo amor de Deus, gente. Dando esses mesmos vacilos. Pega uma snipe aí. Tenta me acertar de longe, pelo menos. Sobe no prédio. Faz algo. Cria alguma coisa, gente. Usa a imaginação pra me matar, gente. Tá bom. Eu sei. Eu sei que vocês vão falar assim. Ah, é difícil me matar. Mas, pô. Usa a imaginação, velho. Imaginação, gente. Eu brinco lá. Pô. Tô quase 3 semanas sem jogar GTA 4. Quando eu venho jogar. Eu ainda pensei assim. Pô. Vou jogar. Eu vou tomar sufoco deles. Pô. Pelo amor de Deus, mané. Vocês não aprenderam nada na minha ausência, gente. Vocês não aprenderam nada. Vocês não estão acompanhando o meu canal, mané. Que isso, gente. Poxa. Fica até sentido. Pensei que ia chegar aqui e achar um confronto legal. Eu tô brincando de lavada em vocês, mané. Pô. Eu sou praticamente um nível menor, gente. Pelo amor de Deus. Cadê os confrontos épicos que eu tinha antigamente, mané? Cadê? Olha lá. Falta 3 mortes pra me vencer, gente. 3 mortes, mané. Tá ficando sem graça. Quem tá com vontade de sair do jogo sou eu. Pela falta de capacidade de vocês de me matar, mané. Pega a moto. O cara quer pegar de... Pô. Meu irmão. Vem blindado pra si. Vocês estão malucos. Vocês contamina e tem que ficar blindado. Pega um caveirão e sancho. Qualquer coisa aí. Ah, velho. Para. 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 Vai me imitar. Vai me imitar. Vai me imitar. Para, velho. Para. Para. Esse estilo é meu, mané. Eu postei esse vídeo de estilo no YouTube. Vocês estão malucos, rapá. Para, velho. Me imitar. Ah, para. Cadê? Oh, 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 oh. Volta aqui. Volta aqui. Ah, que pena. Tá acabando a brincadeira. Já vou ganhar já. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Já vou ganhar. Aqui eu dou volta em vocês, ó. Dou drift em vocês, mané. Já vou ganhar. Faltou só mais uma. Caraca, mané. Tá sem graça já. Tá sem graça. Vou parar de jogar esse jogo, mané. Para de jogar esse jogo. Vou parar de jogar GTA, gente. Eu jogo ano 5 lá. Pô. Semana peguei um 8 mil lá. Brinquei com ele. Botei no passivo, velho. Eu tô no level 80 e pouco. 80 e pouco. Botei o filhinho no passivo. Só na sniper, mané. Aí eu chego aqui, pô. Lá no 4 eu vou encontrar um confronto épico. Aí chega aqui. Isso. Estou de brincadeira comigo. Só pode, mané. Só pode, mané. Para, velho. Para. Pô, desce no pedestal, velho. Ah, me matou. Ah, mané. Boa. Boa. Gostei. Gostei, cara. Eu tava precisando disso. Aí. Ah, paradinha assim, dando mole. Ah, não. Pô, para. Finalizei. Valeu, pessoal. Escreve no canal aí. Pelo amor de Deus. Fala sério. Tá lá, ó. Toma aí. Eu confronto bonito. Tá aí. Eu confronto aí, ó.